É, o Euclidio tá com o Lalo Para, 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 para Para, para, para Arthur, vem Vem, Arthur, Arthur Fia Solta, Arthur Amarra a mula aí e solta Você solta se pesar, viu Vem mais maldão Vem, burra Vai pra lá! Vem, a malda Fia 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 O Fia Tira o celular! Tira o celular do banco! Tira o celular! Tchau. Tchau.